e galera no vídeo de hoje eu vou transformar esse facão tramontina funciona melhor que um facão tramontina antigo bastante antigo o modelo dele é até diferente ele é o modelo mais concluído que o aço dele é diferente ele é um aço muito mais seco um aço que quebradiço parece não sei porque não tem uma tenda muito boa ele até quebrou que esses outros esses mais novo não não é não quebra muito ele é um aço mais macio é melhor para morar isso aqui é até ruim para morar não sei por que aí eu vou resolver eu resolvi pensei vencer eu vou fazer isso aqui é esse modelo de lâmina que aquela lâmina ondulada o nome dela não sei se é Cris pesquisei lá eu não achei o nome certo mas eu acho que é Cris o nome desse tipo de lâmina vou utilizar essa lâmina mais para matar porco como não vou fazer muito esforço para quebrar então vamos lá para o vídeo agora eu vou fazer o corte dele desbaçar vou fazer o corte depois eu ajeito direitinho o corte do 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 cort E aí